O silêncio antes da largada é ensurdecedor, vamos para o início da prova, vem o Paulo André na liderança, o Paulo André nos últimos metros vem para vencer a bateria, ele é ultrapassado na linha de chegada, quero ver, 10 e 16, que final foi essa? De pegada o Paulo André, chegou nos últimos metros, o Paulo André campeão brasileiro, ele é o homem mais rápido da temporada, ele voltou por cima, está na sua tela na TV Atletismo Brasil, que prova foi essa 10 e 15, no detalhe da sua imagem, um dos grandes representantes do atletismo brasileiro.